Bom dia galerinha, começando mais o vídeo no meu canal Antes de começar o vídeo galerinha Vá aqui no meu canal, se inscreve, ative o sininho E compartilha o vídeo bastante Hoje estamos aqui em Dias d'Ávila, na Barra de Santa Helena Tá eu e a parceria, eu e meu irmão E meu sobrinho Jefferson, meu primo Jefferson Uma pescadinha aqui Nesse lugar maravilhoso E é isso aí A saga pegar Tucunaré Vou estar mostrando um pouco aqui do local Um local bonito, um ambiente maravilhoso Vou estar mostrando um pouco da nossa pescaria De hoje Aqui na Barra de Santa Helena Aqui tem muito Tucunaré, mas é aquela coisa né A melhor pescaria aqui é de barco Porque aqui os povo costumam dar uma armada 3 maio Então pega muito peixe E aí que é melhor pescar de barco Mas como a gente não tem barco ainda Futuramente se Deus permitir a gente vai comprar um barquinho ou não Um caiaque Mas quando não tem Vamos pescar assim mesmo A lagoa A barragem A água E eu vou estar mostrando um pouco de tudo aqui Do que a gente vai fazer aqui Do que a gente vai fazer aqui O que a gente vai fazer aqui hoje Um ambiente bonito, maravilhoso É isso aí Fica com a gente que você vai ver coisas maravilhosas Fica com a gente até o final aí Prazeria aqui Tô todo envergonhado Tô todo envergonhado Tô aqui o Renilson Tô aqui o Renilson A beca do homem todo azul Chapeuzão Já tá arrumando a paradinha Já pra gente começar A gente começar A pescaria Pescaria Pede árvore bonita Pessoal Vai ter até o Instagram ali Instagram Youtube Face De um pessoal aí Macho, mano Não sei nem quem é O lugar aqui é maravilhoso Tudo limpinho A velha da lagoa Aí Péio Dendezeiro O pescador Tá rendendo muito não A casinha ali Lá de lado Do rio Um barquinho também Ali Que é um paraíso A casa também É no morro também É casa linda Falou aí que a gente vai pegar Algum peixe hoje Olha pessoal Primeira jogada Primeira jogada Peguei um fiatinho de secundaré Já chegamos naquele pique Já pegamos já o fiatinho de secundaré Olha aí Olha aí que eu fiz Eu bafei Tô alegre É pequenininho Mas Alguma coisa Tá batendo Tá batendo Tá vim em cima do morro A ventaninha maravilhosa Seu voo aqui Procurei o sinal Aqui Que sinal Aqui Não tem sinal nenhum Pense no lugarzinho Maravilhoso Lugar tranquilo Tomar banho Piscar Umidade já de silêncio De barco Passar um final de semana Com a família Pense no lugar maravilhoso Tranquilo Ninguém Ninguém mexe Pra chegar aqui embaixo Aqui Pode ser o seu churrasquinho Essa sua carne Trabalhando com sua família Aqui Tranquilo Ninguém mexe Estamos aqui Na roça Fez uma pescaria Pegamos o tucu Um filhote Um filhote não Pegou o peixe Você sabe o peixe Ele dá Mais ou menos Um metro e meio Ó É aquele que a gente fala História de pescador Tá ligado né Mas ele dá 35 quilos 25 quilos de peixe Peixe Só de boi aqui A gente tá aqui no resumo No resumo A gente botou duas banhas Relaxa pra conseguir comer o peixe Isso é o pescador aí E eu sou o pescador E eu sou o pescador Do local Sacando Fica aí Filha da puta E eu sou o pescador E eu sou o pescador E eu sou o pescador Obrigado.